Oi gente, no último vídeo eu prometi que ia fazer a farofa de arroz e vou fazer aqui. Eu não tô em casa, eu aluguei essa chácara aqui pelo Airbnb, depois eu coloco o link embaixo dela, tá? Mas é uma delícia, gente, tem um rio ali, ó, passando, coisa mais linda naquele lugar, dentro da chácara. A vista aqui é maravilhosa, dá pra ver do vídeo, né, lá atrás. Muito lindo, lindo, lindo. Então, eu e meu marido e a Pit, meu cachorro, a gente veio fugir um pouco do Covid, a gente veio pra cá pra ficar uma semana aqui, descansar a cabeça, sabe, que tô muito cansativo de ficar dentro de casa o tempo todo, tá? Então eu vou fazer a farofa de arroz aqui, ó, vem aqui dar uma olhada que eu vou colocar. Eu vou colocar cebola picadinha, pimentão, vou pegar linguiça do churrasco mesmo, a toscana, mas pode ser a calabresa, eu gosto mais com calabresa, mas eu não tenho. E como a gente tá de quarentena, a gente não vai pra cidade buscar nada. E cenoura raladinha, mas você pode colocar pimentão vermelho e amarelo junto, também fica gostoso, pode colocar alho se quiser, salsinha e cebolinha, eu só não vou colocar porque eu não tô com salsinha e cebolinha aqui, eu não vou sair, tá? Eu não quero ir pra cidade de jeito nenhum pra evitar. Ah, e a farinha? Eu vou pegar a farinha lá, tá? Dá uma pausa aí. Ó, e a farinha? Eu comprei essa aqui, ó, a granel, branquinha, mas pode ser a torrada, não tem problema, tá? Pode ser essa daqui, ou a torrada, ou pode ser mais fina, você viu que essa aqui é bem grossinha, ó, ela tem flocos, mas pode ser mais fininha também, fica uma delícia, tá? E o arroz, eu já esquentei, tá? Eu vou fazer, ó, com o arroz esquentado. Vou fazer só um pouquinho, por isso que tem pouquinha coisa aqui, mas você pode fazer um monte que fica igual. Ah, e se você tiver bacon, faz bacon também, fica uma delícia pôr um bacon junto com a linguiça pra fritar, tá? Agora, vamos lá que eu vou fritar a linguiça. Oi, gente, agora eu vou fritar a linguiça, tá? Se você tiver o bacon, pode fritar junto. Como eu não tenho, vai ser só linguiça. Agora, ó, essa frigideira aqui é da chácara, então ela gruda embaixo, mas acho que vai dar pra fritar. Ó, agora eu vou fritar bem, deixar bem crocante. Na hora que ela estiver bem fritinha, bem crocante, eu volto pra colocar os meus ingredientes, tá? Ó, gente, já tá bem, bem fritinha, tá? Bem crocante. Eu vou tirar ela de separar, pra gente fritar os legumes, porque se não junta muita água aqui, aí não fica crocante, eu gosto que ela fica bem crocante. Ah, e se for fazer com a calabresa, fica... Eu gosto mais com a calabresa. Ó, eu ralo a calabresa aqui, nesse ralo, na parte grossa, tá vendo? Aqui as outras partes, essa é fininha. Eu ralo sempre aqui. Fica deliciosa, porque aí você pega, ela ralenta bem raladinha e frita ela, ela fica bem miudinha, fica uma delícia no arroz, tá? Agora aqui, nesse mesmo óleo, eu vou colocar o pimentão. Deixa eu começar pela cebola. A cebola, pode pôr alho também, tá? Ó, frita, dá uma refogadinha. Um cheiro bom, gente, que delícia! Ó, tá vendo? Dá uma leve refogadinha. Já pode colocar o pimentão. Se tiver a azeitona, pode pôr, gente, com a azeitona fica mais gostoso ainda. Ó, vou refogar bem isso daqui e eu vou colocar um pouco da cenoura também pra refogar tudo junto. Deixa eu pegar a cenoura aqui. Ó, eu não vou colocar toda. Eu vou deixar um pouco de cenoura pra colocar ela assim, crua. Também fica uma delícia na farofa, tá? Deixa um pouquinho pra colocar crua. Agora eu vou refogar bem, refogadinho. Quando eu tiver prontinho, eu volto pra gente colocar a linguiça junto, tá? E colocar o arroz e a farinha, tá? Ó, prontinho, tá? Refrogadinho. Tá vendo que tem bastante óleo? É porque é farofa, tá? Tem que ter, senão, ó, eu comprei ter um pouquinho de óleo, tirei da linguiça e fiz mais um pouquinho. Porque senão a farofa fica seca, ó. Tem que ter esse óleo aqui, tá? Vamos lá, agora eu vou dar uma temperadinha nessa fritura. Vamos lá. Gente, aqui a cozinha é bem apertadinha, tá? Por isso que tá difícil fazer o vídeo. Ó, aqui vem que adorreiei um pouquinho, tá? Tá vendo que tá no saquinho? Porque é tudo improvisado aqui. Um pouquinho de orégano. Não sei, não sei. E agora um pouquinho de sal. Também tá no saquinho ainda. Não pode pôr muito sal, porque a linguiça tem sal e o arroz já tem sal, tá? Só um pouquinho. Pronto. Sal. Agora vamos lá. Ó, eu vou colocar um pouquinho de manteiga. Uma colherzinha dessa aqui de manteiga, que isso aqui dá... Ou margarina. Isso aqui dá um sabor especial na farofa. Pode colocar sem medo, que é muito bom. A melhor parte. Agora eu vou colocar a cenoura. Aquele restinho de cenoura fresquinha, sem fritar. Mas nós vamos pro final da receita. Agora eu vou colocar a linguiça prontinha, frita. Agora o arroz. Vamos lá. Deixa eu só misturar aqui embaixo, porque eu acho que essa frigideira é um pouco pequena, pra fazer a mistura, mas tudo bem. Se for bastante arroz, é bom fazer uma panela bem grandão. Porque senão não vai haver uma hora de misturar. O arroz já tá quentinho, tá? Já esquentei. Eu fiz com o arroz esquentado, mas pode ser com o arroz fresquinho também. Mas eu gosto mais pra arroz esquentado. Como as panelas aqui são finas, ó. Dei uma grudadinha embaixo. Aí eu puxo aqui. Agora eu vou saber o que. Eu vou misturar todinho isso aqui. E por último, colocar a farinha. Aí ele tá prontinho. Vamos misturar. Ó, já misturei, gente. Agora eu vou colocar a farinha. A farinha eu coloco a olho, tá? Eu ponho um pouquinho, vou mexer pra ver como fica. Aí se eu achar que dá pra colocar mais, eu coloco. Olha, tem gente que usa aquelas farinhas, é, farofa pronta. Daí, ó, o que aquelas farofas lá. Eu não gosto. Eu gosto assim. Acho que fica mais caseiro. Quando você coloca aquela farinha lá, não é a mesma coisa. Porque aquela já vem temperada com o sabor deles, né? Aqui não, aqui vai ficar com o seu sabor. O gostinho que você fez com os seus temperos. O pessoal ama, gente, isso aqui no churrasco. Nossa, todo mundo, ó. Vou pôr mais que ainda tá bem úmida. Deixa mais um pouquinho. Nem tá cabendo na frigideira. Agora vai dar. Vamos lá. Vamos lá. Ó, agora eu vou misturar. Agora eu demoro um pouquinho pra misturar. Aí eu volto quando já estiver bem misturadinho, tá? Gente, ó, a farofa ficou prontinha. Olha que delícia. Ó, cheiro muito bom, gostoso. Agora eu vou dar uma mostradinha. Fazer um videozinho bem pequenininho de 360 graus pra vocês verem a chácara como é linda, gente. Vamos lá. Gente, olha. Aqui, ó, é a casinha que ela aluga. Tem dois quartos. Ali é o chalézinho, ela aluga junto, tá? A pessoa aluga pode usar o chalé e é ali, tá? Você vê umas seis pessoas, sete. E lá embaixo é o rio. Vamos lá filmar o rio. Ó, a frente do chalé fica pro rio, gente. Você vê que coisa linda, quer ver? Tá aqui, ó, vai virando. Você dorme com o barulhinho da água, é uma delícia. Olha que lindo, ó, o rio. É bem rasinho, bem rasinho. Tá vendo, ó? Aí lá embaixo tem a ponte, a entrada da chácara, que é lindo também lá na frente. Gente, ó, aqui, ó, é a ponte, tá vendo? Tá ali, ó, aqueles plásticos. Ali é a ponte, ali é a porteira da chácara. Parece mais uma fazenda de tão gostoso que é. Aí vai subindo. Lá em cima é a piscina. Eu vou mostrar a piscina pra vocês. Ó, aqui, essa casa é a casa da proprietária, tá? Ela mora junto. Então, qualquer coisa que a gente precisa, ela vem socorrer. Isso é muito bom. Aqui é a piscina, ó. Tem uma piscina grande. É meio funda pra mim, viu? E olha lá atrás a vista da piscina. A montanha é a coisa mais linda, gente. É muito lindo. Tem uma piscina de criança, infantil, do lado. E a vista é maravilhosa daqui. É muito bom, gente. Dá pra vir pra relaxar, assim, 100%. Olha isso, que coisa linda a montanha. Lindo, né? Ó, aqui ficam as piscinas. Ó, tem a piscina infantil. E tem a piscina grande. A piscina grande é bem legal, bem funda, bem legal. Quer dizer, tem, acho que, 1,30m. 1,40m, mais ou menos. Mas é bem grande, bem gostosa. Tem uma cascata. Dá pra ver lá embaixo o chalé onde a gente tá. Muito gostoso. Olha que delícia. Olha o visual quando você tá na piscina, ó. Olha as montanhas, gente. Que delícia. É uma paz isso aqui. Muita paz. É muito bom. Pra quem gosta de mato igual eu, que amo, né? Não vi a hora de sair do meio da cidade. Nossa, foi muito bom ter vindo pra cá. Foi ótimo. Foi muito bom. Gente, ó. Tá prontinha a farofa. Agora nós vamos almoçar. A gente fez uma saladinha. A carninha já tá assada. Tá? E, ó. Se você... Se você gostou da receitinha de farofa, deixa um like, se inscreve no canal. Compartilha com uma pessoa que gosta de fazer um churrasquinho diferente, tá? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!